Por que você dá ouvidos para alguém que só reclama e não faz nada? Por que se mantém em ambientes que obviamente a maioria está perdida e não quer saber de responsabilidade nenhuma? E qual a razão para você namorar uma pessoa que só te coloca para baixo e te distrai com inutilidades? Alguém que não quer crescer junto contigo, e sim apenas se destruir ao seu lado, te levando junto nesse caos. Sério, por que você toma essas péssimas decisões? Até porque não faz sentido valorizar, manter e insistir em situações e pessoas que não sobarão em nada em sua vida. E claro, você também não precisa ser exigente, não precisa andar e interagir somente com pessoas que te proporcionarão coisas boas. No entanto, é um erro apreciar mais a negatividade do que a positividade, ou seja, se relacionar mais com fatores destrutivos do que construtivos. Inclusive, eu conheço pessoas que só namoram com péssimos indivíduos, e já observei indivíduos que seja lá para onde iam, estavam sempre em um lugar horrível, onde só encontravam falsidade e ilusão. Tanto que eu até fazia questão de nem frequentar o mesmo lugar, pois se eu soubesse que fulano estava em tal lugar, eu sabia que esse lugar já não prestava. Portanto, eu não consigo compreender qual o sentido para tantos indivíduos passarem mais tempo com a negatividade alheia do que com algo realmente valioso. E pior que nesse descuido elas se contaminam com o fracasso e a energia ruim dos outros. Às vezes a pessoa tem um baita potencial, é inteligente, é interessante, é uma pessoa que você vê que tem essência. Porém, ela começa a sair com um certo grupo, frequentar alguns lugares, e quando você vê, os olhos daquela pessoa tão viva e cheia de significado se tornaram vazios. Parece até que ela se perdeu de sua alma, e toda aquela inteligência se queimou junto com seus neurônios. Eu sinceramente não entendo como alguém pode decair tanto assim, através da influência negativa de fracassados e medíocres. E o pior de tudo é que os indivíduos realmente não percebem o tanto que a energia ruim de alguém pode afetar os seus caminhos. Afinal, é só pensar. Você manteria sua razão e ânimo, passando horas ao lado de uma pessoa que só reclama? Próximo de alguém que ofende os outros e inveja? Obviamente não. Se você tem um pouco de senso em uma hora perto dessa pessoa, você já se sentiria sufocado. Então por que é diferente quando você está em uma festa bêbado? Por qual motivo você suporta a fofoca alheia quando você está ali em um lugar que te distrai? Aliás, por que você aguentaria a negatividade de uma pessoa só porque ela te dá prazer no final da noite? Percebe como você geralmente abre brechas para a energia ruim só porque a pessoa que contém essa energia pode te oferecer diversão, prazer ou até um outro interesse e desejo? Mas posso te falar algo? Nenhum prazer ou benefício vale a sua positividade. Nada vale mais do que a sua paz de espírito. Nada é mais importante do que você se manter puro perante a corrupção negativa que está ao seu redor. Nada é mais precioso do que você manter os seus princípios enquanto o mundo vira de cabeça pra baixo. Pois uma vez cheio de princípios e com a pureza da sua essência, você é mais forte do que todos esses corrompidos pela inveja, ódio e ganância. Uma vez equilibrado, você vence o caos. É uma ideia bem simples e eficaz, mas que infelizmente a maioria não presta atenção. E por isso, se jogam nesse lamaçal, destruindo as suas vidas. Enfim, não importa se você se atrai pela pessoa. Não importa se o ambiente faz com que você esqueça dos seus problemas. E não interessa se tais pessoas parecem legais. Se você observa que tudo que podem te proporcionar são fatores negativos, são reclamações, ódio, inveja e interesses sórdidos, então caia fora. E veja bem, a maioria desses indivíduos negativos tentarão te enganar com palavras bonitas, sorrisos e abraços. Mas não precisa ser um gênio para perceber a falsidade no ar. Então fica bem esperto e não deixe a ilusão enfraquecer a sua mente. Não deixe que a negatividade avance de forma sorrateira até você. Porque uma vez perturbado, é difícil sair desse caos que milhares de pessoas vivem, perdidas em seus próprios caminhos.